Eu cheguei em Belo Horizonte no final de mil novecentos e setenta e oito. Chuvia, né, Paulo? Não, não chovia ainda não, era no mês de outubro de mil novecentos e setenta e oito e as pessoas de Belo Horizonte, os amigos que eu tinha aqui, me apresentaram uma coluna chamada Bitoque, que tinha um tal de som salvador, era você e o Augusto. Tinha o Augusto Rocha, o Radic, que era o desenhista principal. É, o Augusto foi o fundador, né, da história, o Radic. Os criadores, o Augusto Rocha e o Radic. E você entrou na coluna som salvador, foi assim que eu... Eu ficava ali na redação, precisava de alguma coisa, eu tava ali pra interagir, então era assim. E dali pra frente eu comecei a ter contato com o talento desse cara, porque o talento desse cara é enorme. E é cartunista, é escritor, é pensador, é apaixonado com esporte, apaixonado com futebol, sabe tudo, na enciclopédia de futebol, e perguntar pra esse cara de futebol, ele sabe te responder com a velocidade incrível. Mas hoje, como é que tá? Responde na velocidade do som. Na velocidade do som, é, exato. Isso, essa foi boa aí. Ninguém tinha me falado essa. Ninguém. Eu também sou rápido. A velocidade do som. Olha. É porque ele é rapidinho também. Depende do desarranjo, né? Mas o que você tá fazendo hoje? Como é que tá a tua vida hoje? Pode, tô lá no Jornal Estado de Minas, como subeditor, como chargista, tem uma coluna que circula no Estado de Minas às terças-feiras, tem uma coluna no Aqui também, ao sábado, no site UI, tem o blog Humor do Som Salvador, e publico também na Charja Online, no Correio Brasiliense. Não para. Tô produzindo, tô por aí. E tô tentando, o Marco Túlio é meu incentivador nesse aspecto. Tô com os livros prontos lá, mas eu tô tentando entrar em acordo com alguma editora, porque o que eles me oferecem não dá pra aceitar, não. Aqui, vamos pra questão de projeto. Eu acho que livro hoje tem que ser uma coisa pra população que não pode gastar muito, né? Ó, quem tá acompanhando aí pela live. Essa aí é da eleição. Da Marina. Já começou a cair. É material pra você trabalhar, inspiração não falta, né, Sô? Não, a matéria-prima que vem de Brasília, eu tenho até que dar uma, uma peneirada, né? Agora, o momento, há quem diga que quanto melhor o momento pro chargista, pior pro país. Pior pro país. Mas eu acho que a função do jornalismo, a função do chargista, do cronista, é essa mesmo, é de apontar erros e eu tenho a felicidade de poder apontar erros com uma ponta de ironia, né? Eu não faço piada. Eu uso a minha ironia pra denunciar aquilo que eu acho errado, né? Nós vivemos um momento aí, ontem mesmo eu tava falando com o pessoal, tô vendo muita gente falar, eu estou com medo, eu não tenho medo. Eu também não. Pode mudar o que for no governo, eu não tenho medo. Se o governo for bom, a gente tira. Não na força, no tiro, com inteligência, com trabalho. Eu não tenho medo, eu vi muita gente, eu estou com medo, medo de quê? Você sabe que eu tive essa conversa. O opressor quer justamente isso, que você tenha medo. No fim de semana, nesse fim de semana eu conversei exatamente sobre isso. Eu não tenho medo algum. Primeiro, porque se você olha pro país, a gente vive em estado pleno de direito, pelo menos até agora, em estado pleno de direito. Nós temos uma Constituição Federal que vai reger sempre a nossa vida. E a gente tem a possibilidade de não concordar com alguma coisa, falar. Quando a gente não concorda, a gente se manifesta. Agora, eu previamente achar que o que vem destrói, aí... Já fica esquisito. Aí fica esquisito. Já um pouquinho demais. Onze horas quatro minutos. Pessoal, olha essa novidade da Precon. Apenas nesse mês, hein? Apenas em novembro, vinte e seis mil reais de desconto pra sair do aluguel pra sempre, João Basílio. É, porque a Precon tem os maiores dois quartos com elevador da categoria e com condições nunca vistas, viu? Morem na região da Pampulha, do Barreiro, do Goiânia ou no Betânia, com as melhores taxas de juros do mercado. Acesse meuprecon.com.br ou ligue três nove cinco oito sete cinco vinte e seis e saia do aluguel com descontos incríveis. Precon. Precon. Conheceu, comparou, comprou. Onze horas cinco minutos, onze e cinco. Gente, estamos falando sobre borracha alioteca aqui no Central noventa e oito, comemorando dez anos da Sala Som Salvador. Esse projeto incrível. Tem uma experiência aí com a borracha alioteca. Trava a língua, cara. Trava a língua isso. Porra. Amor de Deus, viu gente? Já já pegou, devolveu o livro lá pra borracha alioteca? Conta pra gente. Se você lê, você destrava a língua, Antônio. Destrava a língua. Esse é o teste. Esse é o teste. Por falar da borracha alioteca, deixa eu registrar aqui também na Grão Mogol aqui com o contorno, logo na esquina, rapaz montou um sebo a céu aberto ali, outro dia a prefeitura até recolheu tudo, mas devolveram os livros ali pra ele, faz um trabalho sensacional ali, um monte de livro espalhado ali pela calçada que você pode escolher, pode contribuir com uma graninha lá pra um cara. É, e é comum, você vê por exemplo, a gente tá vendo aí, agora tá sendo crítico a Buenos Aires pelas cenas de violência das torcidas do River, Boca, né? Agora mais vídeos circulando aí de uma briga entre policiais e torcedores do River, uma briga horrorosa que tá circulando aí na internet, mas você vai a Buenos Aires, Buenos Aires de muito tempo, eu conheço Buenos Aires da década de setenta, desde aquela época e até hoje, você tem os locais onde as pessoas depositam os livros pra que outras pessoas passem e peguem. Esse é um hábito tão saudável, porque o livro ele tem função no momento que você lê. Eu odeio quando eu chego no lugar e o cara se mostra intelectual pela parede. Isso tem. Isso não quer dizer, desculpa a sinceridade, isso não quer dizer porra nenhuma. Não, tem loja de decoração que você compra livro fake, né? Compre. Livro fake. Compre. Só a caixa. Só a caixinha você coloca lá. Aqui já teve o projeto do ônibus, né? De você deixar um livro no banco do ônibus e aí você deixa um bilhetinho pra pessoa. E tinha as coisinhas no ônibus, você lembra? Exatamente, é, exatamente. É, mas eu acho que esse hábito deve ser feito. Aqui você tá falando aqui perto mesmo, no senhor, tem uma esquina onde tem um salão de beleza e no murinho da janela, na muretinha da janela do salão de beleza, eles colocam e põem livros e tem uma caixinha lá pra você colocar e põe. São várias iniciativas na palma. Essas iniciativas têm que ser muito incentivadas. O que o Marcos faz, por exemplo? Isso é uma maravilha, cara. Você poder, dentro de uma borracharia, colocar uma biblioteca pra que as pessoas possam ir lá. É fazer com que o livro, com que o hábito de ler seja muito comum. Nós temos que pegar os nossos filhos e começar a ensiná-los no hábito de ler. Ler é... Você não gosta de fazer musculação pra ficar bonitinho, bonitinha? Leia. E você vai fazer musculação pro seu cérebro. Marcos, e como que esse desafio com as crianças? É isso que o Paulo tá falando mesmo, essa questão de incentivar ali o início do hábito da leitura. A gente sabe que a tecnologia, as crianças querem ficar no telefone, no iPad, e aí precisa retornar pra esse formato do livro. Pois é. Muitas participações, muita gente elogiando aqui pro WhatsApp o projeto da Borracha Alioteca. A Sinésia Garcia, do Morro do Papagaio, dizendo que tem um projeto parecido lá no Morro do Papagaio, com contadores de histórias, vários voluntários. A Rua do Livro. Muitas crianças fazem parte desse projeto. E o Euler contando o seguinte, não sou, de fato, um leitor de livros, mas leio jornais, revistas, artigos soltos, etc. Com isso, eu não sou considerado um leitor. Existe esse critério de leitura de livros, que só considera leitura de livros. Não precisa nem ser completo, né? Desses dados que eu trouxe aqui, da média de leitura do brasileiro, de 4,96 de leitura de livros, tá bom? Euler. Que, por acaso, tem um nome curioso, né? Porque ele deve receber um livro e falar assim, esse livro é pra eu ler? Nossa! Chega o problema. Eu ler, você podia, você e todos nós podíamos passar sem essa, mas não teve jeito. A gente tá aqui e tem que estar sendo atingido pelo João Basile desse jeito. Tá no pacote. Tá no pacote, mas é só... Carol deixou pergunta pro Marcos, na saída do último bloco, Paulo? Você fala demais, Paulo Leite. Deixa eu perguntar também. Eu falo. Deixa o Marcos responder, Paulo. Diga lá, diga lá. Ladies first. Exatamente sobre esse desafio que o Paulo tava falando, que hoje eu acho que talvez mais difícil, né? Você convencer as crianças ali de iniciar esse trabalho na leitura, desenvolver esse gosto mesmo. Hoje em dia a gente vê, meninos querem ficar no celular, no tablet ali, eletrônico, e aí resgatar mesmo essa cultura da leitura. Como que vocês trabalham com isso ali no projeto, com todas aquelas crianças? Sim. Nós somos mediadores de leitura. Então nós somos a ponte entre o livro e o leitor. Então a gente faz, tempos em tempos, mediação de leitura. A gente lê pros meninos. A gente lê, mostra e passa as páginas e tudo mais. Então assim, isso vai cativando. E eu não tô sozinho nessa não, essa loucura aí de... A gente hoje faz parte de uma rede metropolitana de bibliotecas, Sabará, Belo Horizonte, Betim e Santa Luzia. Então são nove bibliotecas e de uma rede maior ainda, que é uma rede nacional de bibliotecas comunitárias. Que até esse ano a gente teve o apoio do Instituto C&A. E a partir do ano que vem a Fundação Itaú vai abarcar essas 116 bibliotecas que fazem esse trabalho de mediação, de evento, seminário e tudo mais. Então assim, pro ano que vem a gente ainda vai conseguir respirar mais um tempo assim. O Itaú já tem um projeto muito bacana, que é ler pra uma criança, né? Doando livros, né? Sim. Aí dentro desse programa vai entrar o apoio às bibliotecas comunitárias no Brasil. Bacana. É importante ressaltar que o Marcos tem premiações já pelo trabalho que faz e o trabalho dele é reconhecimento pelo Ministério da Educação e Cultura. Isso. E é bom a gente sempre ressaltar porque isso valoriza demais o trabalho que ele faz, não que faça o trabalho pra ser premiado, porque só conversando com ele você já tem certeza que não é isso que ele quer. Ele não faz o trabalho pra ser premiado, mas o prêmio vem em justa e boa hora porque reconhece o trabalho dele. Em 2007 a gente foi na categoria bibliotecas públicas, privadas e comunitárias, nós ganhamos o prêmio com o melhor projeto de incentivo do Brasil de leitura e foi um evento em Brasília, foi, né? Nós ganhamos um troféu e tudo. E em 2010 eu fui um dos bons exemplos da Globo. Da Globo, exatamente. Está aí a Borracha Alioteca, onde você pode ir lá, ler o seu livro em Sabará e em outros tantos lugares, como disse ele, com as bibliotecas comunitárias que surgem de maneira rápida, graças a Deus, rápida e escondendo no Brasil inteirinho. E tem também a literatura de cordeiro. Também? Não, não são, mas eu falo justamente disso que eu vi exposto numa parede ali, literatura de cordeiro lá pra todo mundo. É mais um trabalho dele. A gente fez a primeira biblioteca de cordeiro da região metropolitana de Belo Horizonte, em homenagem ao Olegário Alfredo, o mestre Gaio. E aí a gente tem mais de três mil cordéis e também oferecemos oficinas de cordel, de estilogravura e a gente também faz esse trabalho. Sensacional, que é uma literatura também que precisa ser preservada e valorizada, né? Exatamente. É genial, é acima de tudo do Nordeste brasileiro, mas tem cordelista pra todo lado. Muito bom ter isso aqui em Minas. E aí nós temos um cordel da borracha aleatéca que eu vou tomar a liberdade pra declamar um pedacinho pra vocês. Opa! Diga! Era um marasmo sem fim a borracharia do senhor Joaquim, bem no centro de Sabará. Joaquim da dura lida e a torcida na família pra algum pneu furar. E como não atender se por lá fosse bater aquele freguê saliente, que após se visse o feito, dizia sem nenhum respeito, pendura isso aí pra gente. Mas seu Joaquim acreditou, Deus nunca lhe faltou, se formeu, gato não come. E com a borracharia foi criando a família, sem ninguém morrer de fome. E da sua filharada, um, não fazia nada, evitava se cansar, até que um dia Joaquim, com a paciência no fim, o chamou pra ajudar. Não foi cheio de orgulho que o moço chamado Túlio se dispôs a ir pra lida. Dava a hora do almoço, fingia dor no pescoço e voltava pra boa vida. Filas da Fonseca. Sensacional! Muito bom. E aí, tem comemoração especial, tem evento especial pra esses dez anos da Sala Som Salvador? Tem, é hoje com muito orgulho, nós vamos receber o som. E o Olegário, né, o mestre Gaio da literatura de Cordel. E aí, a gente vai com um bate-papo. Vai ser, né, eu vou mediar os dois, pra gente saber, né, como começou e tudo mais, essa história deles com a literatura. E, antes, a Lurdinha, que é a coordenadora da sala, vai também fazer um agradecimento especial ao som e tudo mais. Vai ser, e todo mundo convidado, espaço aberto e tudo mais. Então, o endereço da Sala Som Salvador, pra quem quiser ir? Rua do Cabral, cento e dezoito. Rua do Cabral, cento e dezoito. Bairro do Cabral, Sabará. Sete e meia da noite. Sete e meia, estaremos lá. Convite feito, então. Isso. E é um momento também de ter o meu agradecimento, né? Porque, assim, esse pessoal, a iniciativa do Marco, que eu não consigo chamar de Marcos, eu só chamo de Marcos, Marcos e da Lurdinha, o carinho que eles têm com a cultura e com as coisas que a gente produz, é uma coisa fantástica. É muito bom a gente sentir que existe esse reconhecimento e é importante pra minha família, né? A minha avó morava ali, a poucos metros lá de onde é, e ali tinha fogueira de São João, pré-zépios, brincadeiras ali no beco, então a nossa família é muito ligada a esse beco. Então, tem uma importância muito grande pra mim. E a gente tava falando em off aqui dessa coisa cultural muito forte em Sabará, né, Paulo? É, Sabará tem essa tradição, né? É, Sabará pulsa, até pela própria história. Sabará não nasceu ontem, Sabará é uma das cidades mais antigas, mais antigas de Minas Gerais. Sabará tem a história no ciclo do ouro e de lá... As igrejas contam essa história. As igrejas contam essa história. Eu só fico invocado com uma coisa, Sabará, Paulo. O pessoal fala assim, eu sou de Sede, eu sou de Pompéu. Ah, de Sabará? Não, Pompéu, lá do centro-oeste mineiro. Lá tem uma pinga boa, lá em Pompéu. Tem, tem várias. É, ele traz de vez em quando. Mas é isso aí, é interessante porque Sabará tem essa capacidade mesmo de agitação. E é uma cidade perto da gente, muito próximo de Belo Horizonte, e que às vezes belo-horizontinos não conhecem. Gastronomia. Sim. Igrejas, patrimônio histórico, artístico e cultural, tudo que você pode ter numa cidade bem pertinho de Belo Horizonte. E borracha alioteca, Paulo. E a borracha alioteca e a sala São Salvador. E configura, como por exemplo a Maria Bonita, que promove concurso de marchinhas de carnaval, uma coisa que estava em extinção lá em Sabará, existe. Sabe? Ah, então muita gente, poetas e tal, e é fácil encontrar com esse pessoal. E é muito bom. Até quando não tem festa, você chega, tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário, aquela construção fantástica que te faz viajar no tempo. E do outro lado tem um coreto, onde a banda Santa Cecília, uma das mãos, a mais antiga do Brasil. Sim. Aos domingos costuma fazer a sua exibição, então o negócio, Sabará é uma coisa... Desculpem puxar a brasa pra nossa sardinha, mas ela é muito boa. Mas é muito bom mesmo, é incrível. É um lugar que eu, por exemplo, vou muito a Sabará. Passear em Sabará é gostoso. Você dá uma andada em Sabará naquele centro, depois tem um restaurante, barzinho. E aí você chega lá em Pompéu, Sabará, né? Genérico, e aí almoça lá, hora pronópolis, toma uma cachaçinha. Dando mais uma passada na nossa enquete aqui no Twitter, Rádio 98, oficial, 50% das pessoas admitindo que não leram nenhum livro ainda esse ano, 23% leram entre 1 e 3 livros, 16% leram 7 ou mais, e 11% leram entre 4 e 6. E olha, só não fica sem ler quem não quer mesmo, né? Projetos como esse, tem outras pessoas aqui relembrando outros projetos, a Cátia de Caeté falou que tem um projeto em que as pessoas podem pegar o livro emprestado e devolver numa boa. O Mr. Bus está lembrando aqui de uma campanha que o Cetra BH fez um tempo atrás, de doação de livros dentro dos coletivos. O metrô de Belo Horizonte, na Estação Central, também tem um espaço para leitura, é gratuito, basta você cadastrar, você pega o livro e devolve. A Adileia está contando aqui que lê muitos livros online, ela baixa no celular os livros que estão disponíveis gratuitamente. Então, de vários jeitos, de várias maneiras, vamos ler mais, né, gente? Aqui falando de leitura, em 2015, 56% dos brasileiros eram considerados, terá dos leitores um livro nos últimos três meses, como levantou João Basílio. O brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano. Os títulos mais citados, como os últimos lidos ou que estão sendo lidos, foram Bíblia, Diário de um Banana, Casamento Blindado, A Culpa é das Estrelas, 50 Tons de Cinza. Esse eu tive que ver o filme, cara. Uhum. Foi obrigado, Antônio? Foi. Foi tipo um masoquismo, né? Exatamente. Ágape, Esperança, O Monge, O Executivo, Ninguém é de Ninguém, Cidades de Papel, O Código da Inteligência, Livro de Culinária, Livro dos Espíritos, A Maldição do Titã, A Menina que Roubava Livros, Muito Mais que Cinco Minutos, Filia e A Única Esperança. O padre Marcelo está bem na fita aqui, tem vários livros dele aqui, né? É. Agora falou sobre essa coisa da leitura, né, no celular ou no tablet, eu já tentei desenvolver esse hábito, não consigo, gente. É diferente, o negócio é outro, né? É diferente, né, pegar o livro mesmo de papel, contato, cheiro, né? Que nem quem gosta de vinil, por exemplo, quem gosta de vinil diz que vinil tem cheiro, tem tato, ouvir a música no vinil tem cheiro de tato, o livro também, você tem o tato, você tem o cheiro do livro, você tem tudo que te envolve ali. É aquela coisa assiada demais do som digital, dá um caos, um estranhamento, né, pra quem gosta de vinil. É, mas no caso do vinil tem uma coisa, é... Eu acho que até hoje, não acertaram a mão na capa do CD. Não dá, né, só. Aquilo quando quebra, dá vontade de quebrar tudo e jogar fora. E, por outro lado, você tinha LP com capa desenhada por Elifas Andreato. É. Paulinho da... É a obra de arte, né? Você pega as capas dos discos dos Beatles, pra remeter ao meu tempo do Beat Boys, são, era assim, era, você ouvia e entrava na imagem que tava ali na capa do disco. Hoje a gente perdeu muito disso, né? Perdeu muito disso. Então, o vinil, mesmo conchiado, ele nos trazia um pouco mais de arte. É, o livro tem essa composição. Porque o livro tem tudo isso, tem o texto escrito... Tem o ritual, né, que envolve, né? Quando você lê, você se transforma no roteirista de o seu próprio filme. Isso é muito legal. Até o buraquinho da traça fica legal, né? É legal na história. É verdade. A minha ilha do furacão nunca foi a cara da Ana Paula Arosa. Tá vendo? A gente quer agradecer demais a presença dessas duas figuras aqui no Central 98. Marcos Túlio da Macena, fundador do projeto Borracha Alioteca em Sabará, fazendo bonito. Ô, gente, só queria deixar meu agradecimento, né? Por estar aqui pela primeira vez. Gostei muito, né? De participar, né? Uma honra estar do lado do som, né? Honra nossa em recebê-lo. E deixar um recado, né? Falando de eleição, eu sou candidato ao Conselho Estadual de Cultura na cadeia Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. E aí, pra poder pensar políticas públicas voltadas para isso. E aí, né? Com 16 anos de experiência, eu acho que aí semana que vem começam as eleições pro CONSEC. Que não é remunerado, é ativismo. É o Conselho Estadual de Cultura. Conselho Estadual de Cultura. Eu sou um candidato da cadeira Livro, Leitura e Literatura. Como é que faz pra votar? Aí entra no site do CONSEC, no título de eleitor, e aí você escolhe. Porque tem vários segmentos, né? Design, moda, não sei o quê. Artesanato, aí tem essa cadeira da literatura. Tô concorrendo com mais três pessoas e aí o mais votado vira o conselheiro do Estado durante dois anos. Vamos votar no Marcos Túlio aí. Marcos Túlio da Macena. E São Salvador, né, Paulo Leite? Dispensa apresentações? Não, né? São Salvador é querido amigo, não tem nem... Tudo que eu falar do São Salvador é muito pouco pela admiração que eu tenho por ele. Não, eu quero agradecer a presença aqui. E quero dizer que eu vou continuar o programa, porque eu sempre tô ouvindo lá no outro lado. Eu tenho a sua daqui, eu vou pro computador e fico ali, ou colorindo um desenho, ou com o rádio ligado ali do lado. Então, gosta de ouvir as broncas aqui. Outro dia ele foi pra Câmara Municipal, xingando, saudade, falou, opa, João. Tá bravo, né? Outro dia eu mandou o presidente da BH Trans virar homem. Eu acompanho tudo, eu sei a história toda. Então, por isso que eu chego aqui e fico tranquilo, já sei de tudo. Outro dia eu mandou o presidente da BH Trans virar homem, o presidente veio no dia seguinte O presidente que afinou, ficou pequenininho aqui, olha lá. Não, mas na verdade, às vezes a gente faz isso pra provocar realmente a pessoa, né? É pra sair do senso comum, né? É a indignação faz parte da transformação. É igual com 43 anos de rádio já, só. É, e bem vivido. Em Belo Horizonte. Bem vivido, né? Não, em Belo Horizonte tem menos um pouco. Menos? 78, Paulo? 70, com 40 anos, né? Então, 40 anos. Mas é importante esse espaço que vocês abrem, não pra mim, mas pra cultura, né? E pra todos os assuntos da nossa cidade, eu acompanho aqui o jornalismo, Seus, ele é incisivo sem perder o foco, né? Porque tem gente que quando se torna incisivo, começa a ficar político demais, pende por um lado só e aqui não. Parabéns pelo equilíbrio e eu tô dizendo isso porque eu acompanho. Bacana. Parabéns pelo equilíbrio e eu tô falando.